Você nem ligou pra mim E aonde estás, meu coração foi te achar Lá na areia do mar Foi pra Itaúna e nem me chamou Esqueceu por quem se apaixonou Forró nas dunas falando de amor Vou cantar pra você Se você quiser me ouvir Eu não posso ficar esperando Mas o que posso fazer Se não quero meu calor Eu não vou mais chorar, sei que vou encontrar Outro amor Você nem ligou pra mim E eu não posso mais ficar esperando Vou te procurar Mas eu sei aonde estás Meu coração foi te achar Lá na areia do mar Foi pra Itaúna e nem me chamou Esqueceu por quem se apaixonou Forró nas dunas falando de amor Vou cantar pra você Se você quiser me ouvir Eu não posso ficar esperando Mas o que posso fazer Se não quero meu calor Eu não vou mais chorar, sei que vou encontrar Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor